O que é a história do mundo? E esta história faz-se ouvir a voz do anjo, uma voz de esperança. Não está aqui, ressuscitou. Por que é importante nestes dias meditar sobre a cruz? Porque sem a cruz não se entende a ressurreição. Na verdade é a ressurreição no ponto de vista para compreender o que acontece ao longo da paixão de Jesus, ao longo da sua via sacra. A cruz de Jesus é a palavra com que Deus responde ao mal do mundo. Às vezes parece-nos que Deus não responde ao mal, que permanece em silêncio. Na realidade Deus falou sim, respondeu e a sua resposta é a cruz de Cristo. Uma palavra que é amor, misericórdia, perdão. Também é juízo. Deus nos julga amando-nos. Lembremos-nos disto. Deus nos julga amando-nos. Se eu acolho o seu amor, sou salvo. Se eu rejeito, estou condenado. Mas não por ele, mas por mim mesmo, porque Deus não condena. Ele só ama e salva. Queridos irmãos e irmãs, a palavra da cruz também é uma resposta dos cristãos ao mal que continua agindo em nós e ao nosso redor. Os cristãos devem responder ao mal com o bem, tomando sobre si a cruz como Jesus. Na paixão de Jesus há aquele encontro marcante, profundo, dele com sua mãe. Que nos deixa uma grande lição. Nós não estamos sozinhos, somos muitos, somos um povo. E o olhar de Nossa Senhora nos ajuda a olharmos para nós de modo fraterno. Olhemos-nos nestes dias de modo mais fraterno. Maria nos ensina a ter aquele olhar que busca acolher, acompanhar, proteger. Aprendamos a nos olhar uns aos outros sob o olhar materno de Maria. Há pessoas que instintivamente consideramos menos e que ao contrário mais precisam. Os mais abandonados, os doentes, aqueles que não tendem, do que viver, as crianças de rua, aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a ternura da vida. É Maria. Muitos encontram a força de Deus para suportar os sofrimentos e os cansaços da vida. Lá encontram a força de Deus para suportar os sofrimentos e que ao longo da caminhada se apresentam. E uma atitude bonita que podemos viver nestes dias da Semana Santa é de nós carregar a cruz com Jesus. Lembra que Jesus foi ajudado por Simão de Sirene a carregar a cruz. Somente quem se reconhece vulnerável é capaz de uma ação solidária. De fato, comover-se, isto é, mover-se com e compadecer-se, isto é, padecer com o outro, com quem já é a beira da estrada, são atitudes de quem sabe reconhecer no outro a própria imagem. Mistura de terra e tesouro. E por isso não a rejeita. Ao contrário, ama, aproxima-se dela. E sem querer descobre que as feridas que cuidam o irmão são bálsamo para as suas próprias. Por isso falamos da dignidade da pessoa, de cada pessoa, para além do fato de que a sua vida física seja apenas um frágil início ou esteja prestes a se apagar como uma vela. Quanto mais as suas condições de vida são frágeis e vulneráveis, mais a pessoa merece ser reconhecida como preciosa. e deve ser ajudada, amada, defendida e promovida na sua dignidade. E sobre isso não podemos negociar. Nestes dias pensemos na realidade de tantas mulheres humilhadas que continuam carregando a cruz. E lembremos daquelas mulheres que Jesus encontrou em Jerusalém. Nas lágrimas de uma mãe ou de um pai que chora pelos seus filhos, esconde-se a melhor oração que se possa fazer sobre esta terra. A oração de lágrimas, silenciosas e mansas, que é como a de Nossa Senhora aos pés da cruz, que sabe ficar ao lado do seu filho sem gritar, sem escândalos, acompanhando, intercedendo. Interceder. Não nos afasta da verdadeira contemplação. Porque a contemplação que deixa de fora os outros não é contemplação. Poderíamos dizer que o coração de Deus se deixa comover pela intercessão. Mas, na realidade, Ele sempre nos antecipa pelo que, com a nossa intercessão, apenas possibilitamos que o seu poder, o seu amor e a sua lealdade se manifestem mais claramente no povo. Mas todo o nosso olhar tem que se dirigir para o Senhor Jesus levantado no alto da cruz. É na cruz que Ele dá a vida, que Ele morre por nós. Esta é a atitude do coração de Cristo. O abandono nas mãos de Deus, sem pretender controlar os resultados da crise e da tempestade. Abandono forte, mas não ingênuo. Abandono que implica confiança na paternidade de Deus, mas não se exime do sofrimento da agonia. De fato, esse abandono não tem resposta imediata. E até Ele próprio é posto à prova pelo silêncio de Deus, que pode levar à tentação de desconfiança. é grito de lacerado no ápice da prova. Pai, por que me abandonaste? Meus queridos irmãos, na paixão de Jesus há lugar para todos. E cada um de nós deve se perguntar onde é que eu estou. Lá tinha o grupo dos líderes. Alguns sacerdotes, alguns fariseus, alguns doutores da lei. Foram eles que decidiram matá-lo. Esperavam só oportunidade boa para o prenderem. Eu tenho que me perguntar, eu sou eu como um deles? Ou eu sou como Judas? Ou sou como um dos discípulos que não entendia nada, que adormeciam enquanto o Senhor sofria? A minha vida está adormecida? Ou sou como os discípulos que não compreendiam que estavam traindo Jesus? Ou então, eu assemelho como aquele discípulo que queria resolver tudo com a espada? Eu sou como Judas que finge de amar e beija o Senhor Jesus e depois o entrega para o trair? Sou eu o traidor? Sou eu como aqueles líderes que montam às pressas o tribunal e procuram testemunhas falsas? E quando faço estas coisas, se é que as faço, creio que, com isso, eu estou melhorando o mundo? A quem eu assemelho? A Pilatos? Quando vejo que a situação é difícil, eu lavo as minhas mãos e não assumo a minha responsabilidade condenando ou deixando condenar as pessoas? Eu sou como aquela multidão que não sabia bem se estava em uma reunião religiosa, em um julgamento, em um circo e acaba escolhendo o barabás? Sou eu como os soldados que batem no Senhor, cuspem-lhe em cima, insultam-no, divertem-se com a humilhação do Senhor? Ou eu sou como Simão de Sirene, que voltava do trabalho cansado, mas teve a boa vontade de ajudar o Senhor a levar a cruz? Sou eu como aqueles que passavam diante da cruz e escarneciam Jesus? Ou sou eu como aquelas mulheres corajosas e como a mãe de Jesus que estavam lá e sofriam em silêncio? Eu assemelho a José de Arimateia, aquele discípulo oculto que leva o corpo de Jesus com amor para lhe dar a última sepultura. Sou eu como as duas Marias que permanecem junto do sepulcro chorando, rezando? Onde está o meu coração? Com qual destas pessoas me pareço? Que estas perguntas nos acompanhem durante toda esta Semana Santa. Que cada um de nós ache o seu lugar. Que cada um de nós se veja numa destas personagens da paixão do Senhor. E que nós possamos ter verdadeiros sentimentos de amor, de comoção, de compaixão. E que esta Semana Santa transforme o nosso coração. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto